Tarifa integrada de metrô e ônibus sobe para R$ 6,80 em São Paulo. Tarifa básica de R$ 3,80 ficará congelada ao ano que vem. Medida prometida por Dória em sua campanha à prefeitura em seguida por Alckmin ontem. O governo-geral do Alckmin do PSDB e prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, decidiram aumentar em 14,8% a tarifa integrada de ônibus com metrô ou trem. O aumento de 14,8% é o dobro da inflação oficial projetada para 2016, 7,25%. A partir do dia 8 de janeiro, o passageiro que fizer a transferência de ônibus para o transporte sobre trilhos vai pagar R$ 6,80 e não mais R$ 5,92. A tarifa básica de R$ 3,80 ficará congelada no ano que vem. Medida prometida por Dória em sua campanha à prefeitura, também seguida por Alckmin ontem. A Secretaria Estadual de Transporte Metropolitano da Secretaria de Mobilidade e Transporte e SMT, da sua futura gestão de Dória, também anuncia nesta sexta-feira que o bilhete mensal não era reajustado há 3 anos. Passará a custar R$ 190,00. Um aumento de R$ 50,00. 35,7% em relação ao preço atual de R$ 140,00. Assim, essa opção passa a ser vantajosa somente para quem fez mais de 50 viagens por mês.